Depois de meia-noite Esse aqui que é o Loponze, ele que tá dominando tudo Tá dominando tudo Esse aqui que é o Loponze, ele que tá dominando tudo Depois de meia-noite Isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete A rainha do boquete A rainha do boquete A rainha do boquete Se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete A rainha do boquete A rainha do boquete Se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete A rainha do boquete A rainha do boquete Rainha do suck suck Essa mina é um abuso Tá chupando tudo Ela é profissional Ela me deixa maluco Tá chupando tudo Tá chupando tudo Ai, fui que maravilha Ai, fui mais que gostoso Passa língua na cabeça E na lambinha o meu ovo Tá chupando tudo 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 Depois de meia noite Esse aqui é o DJ Lobão ZL que tá dominando tudo Depois de meia noite Isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete A rainha do boquete Rainha do Suck Suck, essa mina é um abuso Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ai fui que maravilha, ai fui mais que gostoso Passa a língua na cabeça e na lambinha o meu ovo Tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá chupando tudo